A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meus amigos, olha essa palavra dessa manhã aí, ó, diz aqui em Lucas 11,9 Por isso vós digo, pedi, pedi vós, buscai e acharei, batei e abrei vós, olha aí como já essa palavra diz aqui Lucas 11,9 e tudo que você pedir em oração a Deus, Deus abre, ai, nossa mensagem aqui só é para os evangelhos, não É você meio que não aceitou Jesus ainda, mas se você tiver uma fé de tramão de uma mostarda, Deus abre a porta Porque Deus quer ver a sinceridade do nosso coração, Deus quer ver de cada um de nós que nós conversamos com Ele Não seja você não é crente, é evangelho, ou você não aceitou Jesus, mas Deus quer algo com você, que você fala com Ele Quando acorda de manhã, ouça, eu muito obrigado pela essa manhã, ouça, eu muito obrigado, Pai, que esse ar que eu respiro Ouça, eu muito obrigado, Pai, até aqui, se eu ter me concedido, meu Pai, essa bênção É assim, Deus gosta, nós, a quem troca aquele diálogo com Ele, amém, meu irmão? Essa palavra fica no teu coração, por isso, vordi, perdi, perdi voz, buscar e acharei, batei e abri, voz, olha aí, ó Essa palavra fica no teu coração, aí, ó Nessa mensagem, né, é só para os evangelhos, não, é para você mesmo, que não aceitou Jesus, não tem um compromisso com Deus Mas Deus quer um compromisso contigo, Deus está te esperando de braços abertos, assim, ó Eu estou esperando meu filho, eu estou esperando você tomar uma decisão Deus ainda não esqueceu de você, Jó, Deus ainda não esqueceu de você Aí você está distanciado, eu não esqueci de você não ainda Deus está só te esperando de braços abertos Estou sendo ainda para você, ainda vou ver meu filho de novo, aí na presença do Papai Deus é assim, fica torcendo para a gente voltar para a presença do Senhor Fica na paz do Senhor Jesus, irmão, compartilhe, comenta aí, amém?